E aí, gente? Teorema Amor é novela Sexo é cinema Sexo é imaginação Fantasia Amor é prosa Sexo é poesia O amor nos torna patéticos Sexo é uma selva de epiléticos Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúgio Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Amor é força nova Sexo é carnaval Amor é para sempre Sexo também Sexo é do bom Amor é do bem O amor sem sexo é amizade Sexo sem amor É vontade Amor é um Sexo é dois Sexo antes Sexo antes Amor depois O sexo vem dos outros E vai embora Amor vem de nós E demora Amor é cristão Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúgio Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Sexo é animal Amor é força nova Sexo é carnaval Sexo é carnaval Amor é isso O sexo Sexo é carnaval 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 Meu bem, você me dá Água na boca Com é a pessoa Vestindo fantasias Tirando a roupa Molhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na lua, na melodia Mania de você, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Meu bem, você me dá água na força Vestindo fantasias, tirando a roupa Olhar deve soar de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na lua, na melodia No dia de você, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Com você Com você Com você Com você Olá, 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 olá com você Olá, 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 olá com você Olá, 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 olá com você Olá, 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 olá com você Olá, 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 olá com você Eu quero em você dar água na boca Obrigada, muito obrigada Gente, agora eu quero chamar Pra gente fazer um dueto juntas, finalmente Por favor, muito barulho para Manu Gavassi Agora posso falar Oi, Lu, feliz de estar aqui Finalmente a gente vai fazer o nosso dueto Finalmente, né, menina, depois de trollar a internet A gente trollou horrores já E a gente vai continuar trollando Música é mentira, vamos cantar mentira É sua amizade Muito bom isso Ai, ai Vamos nessa, preparada? Bora? Bora Ok Que momento Essa menina lança todo esse perfume De estar altinha não dá pra ficar imune Ao teu amor Que tem cheiro de coisa maluca Ouvir pra meu bem Me descola um carinho Eu sou neném Só sossego com beijinho Vê se me dá O prazer de ter Prazer comigo Me aqueça Me aqueça Me vira de conta Cabeça Me faz de gato e sapato E me deixa de quatro Moato Me enche de amor De amor Lança 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 Menina Lança Perfumes Lança 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 Perfumes Lança Lança Perfumes Perfumes Lança Perfumes Lança Perfumes Ao teu amor, que tem cheiro de coisa maluca Nunca meu bem me descola um carinho Eu sou neném, só se cega o cordejinho Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueçar, me virar de ponta cabeça Me faz de gato e sapato E me deixa de quatro no ato Me enche de amor, de amor Lança, lança perfume Lança, lança, lança perfume Lança, lança, lança perfume Lança perfume Lança, lança perfume